Bom, eu decidi sair de casa hoje a pé pra caçar alguns pokémons, né? E meu, tem muita gente me pedindo aquele vídeo de gravando Pokémon GO na balada. Então vamos fazer um trato aqui, galerinha. Se esse vídeo aqui, mano, bater 10 mil likes até quarta-feira, mano. Não, dá 10 mil likes até hoje, até hoje. Eu gravo sábado Pokémon GO na balada pra vocês. Então, mano, divulga pros amigos, deixa o like aí, mano. Manda pros seus amigos, pros suas amigas, pra todo mundo aí que gosta de Pokémon GO, beleza? E bom, a gente tá fazendo um negócio com o Douglas, do canal Douglas Gel, né? Que vai ser um desafio muito legal. Então, mano, se você perdeu o vídeo de ontem, mano, vai no canal e confere, beleza? Beleza, vamos ver o nosso Pokémon GO que tem aqui. Bom, eu tô ali na prefeitura pra pegar os três Pokestops. Vamos ver o que eu consigo fazer hoje, né? Espero que dê sorte. Então, mano, deixa o like também pra dar sorte. É nóis, galerinha. Então, vou dar uma colher aqui. Vou ver se achar alguma coisa. Se eu achar, eu volto. Demorou. Bom, galera, olha o que eu achei aqui. Olha o que eu achei aqui. Calma, desbuga o jogo. Desbuga o jogo. Desbuga o jogo. Eu achei esse da Kill. Ai, eu errei, eu errei, eu errei. Achei esse da Kill, calma. Calma, eu vou dar a Bear, mano. Eu vou dar a Bear, eu não quero saber. Um Sim da Kill, mano. Vai. Vai, vai, vai. Um Sim da Kill, eu não tenho ele ainda. Vai, vai, vai. Um. Dois. Três, ficou. Ficou. Temos um Sim da Kill. Boa. Boa. Mais um novo Pokémon pra nossa Pokédex. Ótimo, galera. Ótimo, ótimo, ótimo. Boa. Eu também já capturei uma Eeve, mano. Capturei uma Eeve vindo pra cá. Nossa, que legal, velho. Nossa, boa, velho. Caraca. Nossa, um Sim da Kill, mano. Que louco, mano. Tá. Tô chegando ali nos três Pokéstops que estão juntos. Que, mano, Londrina não tem Pokéstop, velho. Pode falar o que for, mas não tem quase nada, mano, de Pokéstop. Vamos ver se a gente dá sorte ali hoje de vir alguma coisa legal, né. Toma, parece que tem uma chicorita ali, mano. Nossa, que legal. O cara tá acabando com o meu vídeo de uma... Tá, vou lá. Já colo, galerinha. Bom, eu cheguei na prefeitura. Agora eu vou pegar os três Pokéstops. Vamos ver. Nossa, veio muita coisa. Beleza. Beleza, vamos ali pegar o outro. E, meu, vai ter barulho porque tem gente trabalhando aqui, tá ligado? Tem um monte de coisa. E, meu, parece que tem uma chicorita ali, mano. Vamos ali ver. Vamos dar uma olhada. A galera deve achar que eu sou doido, mano. Aqui, um segundo. Ótimo. Agora vamos ver. Nossa, dá pra não cair o outro. Tô olhando pro celular, não. Vamos lá. Vamos ver se ali tem alguma outra coisa. Alguma chicorita. Alguma coisa boa. Já peguei os dois. Vem, chicorita, por favor. Vem pra mim, por favor. Tem alguns Pokémons ali, mas eu não vou pegar porque eu não quero eles, mano. Eu já tenho eles na Pokédex. E eu tô com um Poga Pokébola, velho. Então eu não vou ficar pegando, não. Vamos lá. A chicorita. A chicorita. Beleza, a chicorita. Ótimo. Raspberry. Raspberry, beleza. Vou jogar Pokébola normal. Será que ela entra? Vamos lá. Vai. Um. Dois. Ai, filha. Não foge, não foge, não foge. Beleza, eu vou trocar Pokébola. Vou ter que jogar uma Great, galera. Ai, eu joguei errado. Beleza, excelente. Agora vai entrar. Não é possível. Só que eu não dei Barry, né, mano? Pode ser que não entre. Uma. Duas. Duas. Três. Entrou, 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 entrou. Beleza. Pegar uma chicorita. Ótimo. Beleza. Beleza. Beleza, galerinha. Eu vou ficar meio que aqui no meio, mano, pegando os três Pokéstops. Porque eu tô com pouca Pokébola, tá ligado? Então eu vou ficar aqui pegando alguns, mano. Olha isso. Vamos ver onde eu tô. Aqui tem três Pokéstops. Tá um sol do caramba. Então eu vou ficar aqui. Se aparecer algum Pokémon da hora, eu volto e gravo pra vocês. Demorou? Mas é isso aí. Vamos ver os ovos. Os ovos eu acho que faltam bastante. Dá pra rachar, mano. Calma. É. Falta bastante. Deixa eu ver se a chicorita é boa, pelo menos. A prize. Hum, não é boa. Não é boa. Eu também peguei um Ted Ursa, galera, aqui, ó. Lá em casa eu peguei um Ted Ursa. Só que ele tem um CP alto, mas ele não tem um IV bom. Então eu não vou upar ele, beleza? Então é isso aí. Vou dar um tempo aqui. Se aparecer algum Pokémon da hora, eu volto e gravo pra vocês. Demorou? Pra vocês terem uma noção, eu tô aqui, tipo, numa sombra que eu achei. E a mulher acabou de passar assim, tipo... Ela falando que ele é lá na prefeitura, né? Aí uma hora ela falou, mas não pode passar aí no meio. Aí uma mulher, tipo, de uns 60 anos, falou assim... Ué, mas os caçadores de Pokémon sempre andam pra vocês verem como o jogo é conhecido, mano. Até uma senhora, tá ligado? Tipo... Não velha, mas tipo uma senhora já, tipo, conhece o jogo. Você vê como a proporção desse jogo tomou, tá ligado? E cara, tá complicado ficar aqui pra você falar pra vocês, hein? Tá calor no sol do meio-dia, mano. O bagulho tá tenso, mano. E não spawna nada, mano. Eu peguei um Onix e um... Um Onix e um Slugman, só. Só. Bem fraco hoje. E, meu, eu tava vendo os ginásios, velho. Que que é isso, mano? Ontem eu vi um ginásio com um tiraniter de CP3000, velho. Tipo, já. Sei lá que é isso. Isso daí deve ser os fake GPS, né, mano? Porque eu achei quase impossível, mano. Ter um tiraniter com CP3000. Aí beleza, né? É lá perto da balada. Eu vou mostrar pra vocês um dia que eu for lá perto, mano. Mas beleza. Deixa eu lá pegar aquele Pokestop. É isso aí, galera. Eu vou ficar aqui mais um pouco, tá calor. Depois eu vou olhar pro lago, na frente do lago. Ver se eu acho alguma coisa. Porque na frente do lago tem muito Pokémon bom, velho. Então é isso aí. Eu só queria falar isso daí que foi bem engraçado, mano. Tipo, ela falou jogador de Pokémon e eu tava bem na frente, assim. Tipo, com o Pokémon ligado. Então é isso aí. Eu vou ficar aqui pegando mais um pouquinho os Pokestops. E já já eu volto e mostro pra vocês. Demorou? Então é isso. Bom. Olha aqui que spawnou aqui. Uma chicoritazinha. Bom. Eu vou dar um abacaxi pra ela. Vou dar um abacaxi. Beleza. Agora eu vou pegar uma Great Ball. E... Nice. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Uma. Duas. Três. Ficou. Um abacaxi. Então quer dizer o quê? A gente tem mais seis doces de chicorita. Ótimo. Beleza. Linda, 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 linda. E temos 28 doces. Dá pra gente fazer uma Bayleaf já. Que a Megane ainda não dá. Eu vou ali pegar aquele Pokestop. É meu. Aqui tá muito fraquinho de Pokémon. Mano. Muito, 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 muito. Eles não tão ligados, velho. Eu vou pegar ali aquele Pokestop. Tá muito fraquinho. Londrina é muito fraco de Pokémon. Parece, velho. Tô pensando em viajar pra São Paulo ou pro Rio de Janeiro. Não sei. Qual cidade é melhor, galera? Deixa nos comentários onde você mora. Se tem muito Pokestop. Muito Pokémon da hora. Deixa nos comentários qual cidade é da hora pra mim viajar. Quem sabe eu faça um encontro de inscritos. Alguma coisa aí pra nós caçar uns Pokémon junto, mano. Então comenta aí embaixo. Demorou? Vou ver três Pokébolinhas. Ótimo. Nice. Se eu viajasse pro Parque Ibirapuera, mano. Acho que ia ser muito louco, mano. Porque lá tem muito... Muito Pokestop, né, mano? E tô fazendo aquele bagulho com vocês, né? Que eu não vou gastar um real pro Pokémon. E eu quero completar a minha Pokédex. Deixa eu ver quantos Pokémons faltam. Onde que eu vejo a Pokédex? É aqui? Não. Eu queria ver a Pokédex quantos faltam pra mim completar, mano. Onde que é? Ah, Pokédex. Deixa eu ver. Eu tenho 100 Pokémons, digamos assim, capturados. É 200 e pouco. É 240, mais ou menos. Falta bastante. Mas dá pra completar, mano. Dá pra completar sim. Então é isso aí. Bom. Falta bastante, hein, mano? Falta bastante. Então, beleza. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, que tá muito fraquinho. E quando tiver mais, sei lá, for fazer outra coisa, eu volto. Bom, o idiota aqui deixou gravando no bolso a câmera. Só que eu não peguei mais nada demais também lá. Então, eu vou evoluir alguns Pokémons aqui com vocês. Eu achei um bug, mano. Que eu consigo... Tipo, o meu GPS, quando eu vou lá na frente de casa, ele meio que buga. E eu consigo pegar aquele Pokéstop, como vocês estão vendo aqui. Então, velho, eu vou ficar pegando aquele Pokéstop o dia inteiro, tá ligado? Que eu consigo pegar aqui da minha casa. Então, eu vou evoluir alguns Pokémons aqui. Bom, eu peguei essa chicoreta aqui, que o CP dela é bem alto até, ó. O CP não. O, ó. Fala, que acho que é um strong Pokémon. Tipo, não é perfeito, tá ligado? O Iverd, ó. Não é um dos melhores. Mas, mano. É um bom Pokémon, tá falando, tá ligado? Então, mano. Eu vou guardar ela aqui, quando eu tiver mais dois para evoluir para a Meganium também. Peguei esse Cindaquill, legal. Eu vou evoluir para ver esse Dodu aqui, mano. Deixa eu ver se ele é bom. Ele é um Pokémon decente. Olha lá. Beleza. Tá, deixa eu ver se eu tenho algum Dodu melhor que esse. Deixa eu ver esse de 426, se é melhor. Olha lá. Não é boa. A treinadora vermelha falou que não é boa. Beleza. Deixa eu ver se ele aqui é de 300. É um Pokémon decente. Não sei se ele é melhor não, viu? Deixa eu ver. Decente o Pokémon. É, ele é igual. Ele é igual ao outro. Bem provável. Então, acho que eu vou evoluir isso daqui mesmo. Então, vamos lá. Vamos aqui. Evolve. Porque, mano, não vai ser um Pokémon que eu vou utilizar na minha equipe, tá ligado? Então, mano. Não tem nada de mais eu evoluir ele agora. Vai, não vai evoluir não, tio? Aí, tá evoluindo. Tá evoluindo. Beleza. Nossa, meu cabelo tá muito grande. Mas vamos lá. Tá evoluindo. Vai, vai, vai. Vai, monstro. Vai, monstro. Vai, monstro. Vamos ver quanto ele vai ficar de CP. Vamos ver quanto ele vai ficar de CP. Beleza. Do Thrill. Vamos ver. Ficou com 900 de CP. É, 954. Ficou um bom Pokémon até. Beleza. Tô com quantos doces de Dragonite, mano? Tô com 24 só, mano. É, tá complicado. Bom, eu quero fazer um Espeon também agora. Deixa eu dar um Uprise aqui. Ele é Pokémon decente. Ah, falou que queria fazer um bom trabalho na batalha, tá ligado? Então eu vou evoluir isso daqui mesmo. Opa, parece que spawnou alguma coisa aqui. Vamos ver. Ah, é um coiso. É uma labor. Vou pegar aqui. Ah, não vou pegar não, velho. Tô com muito pouco Pokébola. Eu vou esperar ficar com mais Pokébola, velho. Tá, deixa eu ir lá no meu Zivis agora. Eita. Tá. Cadê? Ivi, Ivi. Ivi, aqui. Acho que é a minha melhor Ivi que eu tenho, mano. Então eu vou colocar aqui, ó. O nome dela é de Tamão. Tamão. Não sei o que é Tamão em japonês. Porque se não falaram que Sakura era uma árvore do Japão, né, velho? Então vamos ver se vai dar certo o Tamão. Eu espero que eu tenha escrito certo. Vamos lá, Evolve. Vamos ver se ele vira um Espeon, mano. Porque o Espeon é um Pokémon bem forte, mano. Vou falar pra vocês. Na verdade, não é o Espeon. É o Umbro que a gente quer. A gente quer o Umbro. Vai, 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 vai. Vem, Umbro, vem, Umbro, vem, Umbro, vem, Umbro. Umbro? Bugou. Bugou a animação. Ah, é problema de registro do Pokémon na Pokédex. Olha lá, bugou a animação. Ué, tio. Ué, mano, bugou a animação, mano. Nossa, tô bem triste. Eu tô bem triste. Tá. Peguei alguns Ruhult também, que eu não tenho a... Eu não tenho o Noctown ainda. Peguei alguns Madcarps. Tô com bastante doce de Madcarp até. Eu peguei um Pinsir, que é novo na minha Pokédex, tá ligado? E eu acho que só, galera, hein? Acho que só. Olha lá, olha lá, o Temon. Olha lá, olha lá. Um vez ele veio com uma animação de Lopes boa. Ele veio com Snar. Nossa, eu nunca vi esse ataque no Pokémon em Dark Pulse. Dark Pulse é um ataque bom até. Beleza. Eu tô capturando alguns Teddy Ursus. Tá legal até. Tem 27 doces. E é isso aí, galerinha. Eu acho que não tem mais o que mostrar pra vocês. Foi isso aí mesmo. Então eu espero que vocês tenham curtido aí o episódio de hoje. Quase upamos. Lembrava que amanhã, hoje é noite, quando eu sair pra gravar, a gente vai upar. Então se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí, galerinha. Beleza? É isso aí. Um beijo pra vocês. E, mano, deixa eu mostrar a última coisa pra vocês. Aqui perto de casa, tava com... Cadê? Olha isso, mano. Os ginásios perto de casa, mano. Deixa eu ver se aqui tá com o ginásio open ainda. Olha, um Snorlax, não é tão alto. Aí um Aspion, beleza. Um Garadus. Um Dragonite. Não, não é.